Pimbal Mania hoje apresenta a SEGA Space Jam 1996 máquina 100% restaurada todas as rampas cromadas a bola restaurada com verniz playfield invernizado toda no LED eu desafio alguém a ver uma Space Jam mais bonita do que essa, pintura epóxi, adesivo novo lançador novo, agora eu vou jogar um pouquinho para vocês verem a maravilha da máquina eu vou jogar um vão-voc, jogar umhando Folster Jornada Vendê Vendê Spence, Jenna, Pimbal, Mania, porque você merece!